E o prêmio Educador Transformador foi entregue aos professores que tem projetos diferenciados e encorajam estudantes a terem novas ideias e até soluções para problemas comuns no dia a dia escolar. Expectativa estampada nos rostos. Por todos os lados, pessoas ansiosas pelo prêmio Educador Transformador, entregue durante o Bete Brasil. Foi muito emocionante, sabe? Eu estou com o coração acelerado, a mão gelada. Mas o engraçado é que eu não estou pensando em ganhar. Porque aqui nós fizemos um relacionamento tão gostoso, 70, que nós estamos torcendo para uma educação do Brasil. A Suzene, professora do ensino fundamental, veio de Belo Horizonte e está concorrendo ao prêmio com um projeto elaborado na pandemia da Covid-19. Meu projeto é uma rádio escola. Foi criada exatamente na época da pandemia. Porque os nossos alunos não possuem o acesso à internet. Então, meu filho editava os programas comigo na minha casa, o nosso notebook quebrado. A gente orientava professores, funcionários, a comunidade, os próprios alunos no envio de conteúdos. Eu criava as faltas. E tudo isso era montado num podcast que era transmitido pelo Carro do Ovo, estacionado em seis pontos da comunidade. Ao todo, são 70 projetos inscritos finalistas da primeira edição da competição, que tem como objetivo promover práticas educacionais transformadoras. Nesta edição, o número de inscritos foi quase 400% maior do que no antigo Prêmio Nacional de Educação Empreendedora. São professores que já implementaram trabalhos transformadores em salas de aula de escolas públicas e privadas de todo o país. O SEBRAE trabalha num processo contínuo de sensibilização, capacitação e reconhecimento de educadores e de estudantes que têm projetos inovadores, que conseguem transformar a educação por meio de um processo de educação empreendedora. E esse prêmio é muito importante, porque esse é o momento de reconhecimento desses profissionais, desses educadores que fizeram toda a diferença na vida dos seus estudantes, dos estudantes que são por eles acompanhados, desenvolvendo projetos, projetos inovadores, inspirando por meio da sua própria atitude empreendedora. Então, esse momento é muito importante para a gente. É um momento de reconhecimento, porque o SEBRAE acredita muito no poder transformador da educação. Na categoria Educação Infantil, o melhor projeto escolhido foi o da Joana Bertoldi, de Santa Catarina. No segmento Ensino Fundamental Anos Iniciais, foi o da Cláudia Carneiro, da Paraíba. Já no Ensino Fundamental Anos Finais, quem levou o prêmio foi o João Carlos Braga, do Rio de Janeiro. E teve mais. Na categoria Ensino Médio Regular, o trabalho do Rafael Herde, do Pará, foi o que mais se destacou. O prêmio de melhor projeto na educação profissional foi para Euquênia Barbosa, de Pernambuco. Na educação de jovens e adultos, foi para Elaine Pavec, de São Paulo. E fechando a premiação, a melhor prática realizada na educação superior foi do Antônio Maris Júnior, do Distrito Federal. Todos os premiados receberam bolsa integral no curso de MBA em Educação Empreendedora, na modalidade Ensino à Distância, ministrado pela Faculdade Sebrae e mais cinco bolsas integrais para as instituições de cada professor. Os sete vencedores vão ganhar, em primeiro lugar, um MBA em Educação Empreendedora, ofertado pela Faculdade Sebrae na modalidade à distância. Também vão participar de uma missão nacional ainda a ser definida e vão receber também um troféu de reconhecimento. Obrigado.